Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia aqui do canal, uso a internet para falar de gatos e de um pouquinho de variedades. Hoje eu vou fazer resenha da Golden Seleção Natural. Eu já tinha feito uma resenha da ração Golden, mas hoje eu quero fazer uma resenha especificamente da Golden Seleção Natural, que é a ração que as pessoas comentam bastante, me perguntam bastante coisa, então eu vou falar sobre a ração e depois no final eu vou dar a minha opinião pessoal. A Golden Seleção Natural é uma ração da empresa Premier. Ela é uma das rações da categoria Premium, na verdade ela é uma Premium Especial e ela pertence àquele grupo lá das Goldens, que são aquelas pretas, porém ela é com alguns componentes naturais, então ela é a Golden Seleção Natural. Ela é uma ração sem corantes e sem aromatizantes artificiais. Então os corantes e os aromatizantes usados na ração são de produtos naturais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a composição da ração. Vamos lá! Ela tem 365 gramas de proteína por quilo corporal, ela tem 2.000 miligramas de sódio por quilo corporal, 1.500 miligramas de taurina por quilo corporal e sim, essa daqui que está aqui do meu lado é a que são para gatos castrados. Então ela tem o aminoácido L-carnitina na fórmula, que tem 200 miligramas por quilo corporal. 200 miligramas de L-carnitina por quilo corporal. E depois ela tem várias vitaminas, vários minerais. Eu vou deixar o rótulo aqui para que vocês possam dar uma conferida. Se tiver muito pequenininha a letra, para um pouquinho o vídeo, aumenta para vocês conseguirem ler. Agora vamos falar um pouquinho das proteínas desta ração. As proteínas que compõem esta ração é farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, proteína isolada de soja, essas são as proteínas. E aí ela tem gordura de frango e óleo de peixe. Depois tem outros ingredientes também, que aí vocês podem dar uma olhadinha lá no rótulo. Mas eu acho que para a gente já começar analisando a ração, esses são os ingredientes que a gente tem que realmente prestar atenção. Aqui as proteínas são boas, são de alta qualidade. O nível de... Elza. 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 A quantidade dos ingredientes é ótima, é satisfatória. Eu acho que fica até um pouquinho acima delas que é padrão ali nas prêmiums, por isso que ela é prêmium especial. Analisando agora a ração como um todo, eu dou nota 9 para essa ração. Eu acho essa ração ótima, excelente. Eu uso essa ração também. Eu uso duas rações aqui na minha casa, que é a Gram Plus, como eu já falei num vídeo anterior, e a Golden Seleção Natural. Depois do dia que eu li a composição da Golden Seleção Natural, eu me apaixonei porque ela tem uma composição muito boa, quantidades extremamente satisfatórias, ela é super palatável, e o preço dela é um preço que tá ali no padrão das outras premium. Não tem nada demais, não tem valores a mais, porque ela é a seleção natural. Tô assim, nota 9 para essa ração, é uma ração excelente. O meu único contra dessa ração, que eu acho, é que ela tem os grãozinhos um pouco grande demais. Teve até uma situação em que eu precisei de substituir essa ração por uma Gram Plus de salmão, justamente porque os grãozinhos dessa daqui, ele é um pouquinho grande. Mas se a gente for olhar para a qualidade da ração, é muito boa. Ela é uma ração realmente muito boa, o valor dela é um valor muito bom. Eu não sei agora, em maio de 2021, qual é o valor que as empresas estão vendendo. Eu não sei, mas eu acredito que ela deve estar aproximadamente, variando aí, entre os 50 reais o saco. Não sei muito bem hoje quanto está. A ração que eu uso, é uma ração que eu indico, está aprovadíssima, vale a pena. Tem uma página lá no Facebook que chama Pati Gateira. Se você não conhece, dá uma passadinha lá para conhecer. Tem bastante conteúdo de gatinhos também. E se inscrevam aqui no meu canal, que tem conteúdo semanalmente, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo e tchau!